Buenos dias muchachos! Hoje vamos para onde? Vamos conhecer sempre! Arrumamos um carro com um amigo cubano chamado Pablo Rouan E vamos dar uma volta aqui na República Dominicana Vamos em shopping E vamos procurar também outras praitas Porque Mitodon já enjoou dessa daqui Eu ia espirrar! Só que eu botei o dedo aqui igual que eu aprendi no Tiny Toon Quando você vai espirrar, põe o dedito aqui, que você não espirra Isso aqui eu aprendi no Tiny Toon Só que essa foi muito forte Mas geralmente você não espirra E isso foi um teste que eu fiz Faça um teste aí Quando você for espirrar Bota o dedinho debaixo do nariz Igual no desenho Porque você não espirra O quarto é uma zonita Mas meu outro amigo aqui Fez um... Meu outro amigo dominicanha Fez uma surpresa pra gente Assim começou o nosso dia É... Com uma super surpresita E a noite A gente tem uma reserva, né? No japonês Temos reserva no japa Hoje vai ter música japonesa Hoje vai ter babi metal, hein? Tamo junto? Vamos lá pra mais uma aventura Se inscreve aí no canal! Tch! Anda! Vambora! Vambora! Vamos lá! Ele está indo pegar o nosso carrinho Ele é o nosso carrinho Picantito Está dirigido um picantito Mas tudo tem sua primeira vez Estamos dando um passeio de carrinho na República Dominicana Na República Dominicana Você vai saber dirigir? É foda! A mesma coisa Cara, que tem bem aquele negócio que tem na Índia Aquele tucu tucu Aquele pequenininho É? Eu tava aqui, eu tava esperando o teu remédio vir Carrinho esperto hein O picantito A gente ligou o ar condicionado no máximo aqui Que tá um calor de 200 A gente poderia ter saído por aqui E visto várias coisas É virar pra direita, mas eu espalhei que tinha um centrinho aqui Bem parecido com o Rio de Janeiro na verdade Não é lixo, ó Não, isso aqui é um terreno baldinho Ué, mas tem lixo Mas acho, se você perceber a rua não tem um buraquito Não tem, né? Olha lá o tucu tucu, olha o tucu tucu Achei 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 Era 3 horas daqui Mas com esse carrinho aqui Esse carrinho deve ser metade do tanque Ué, mas cadê? Não mexeu não, tava 47km Tava onde quando tu botou? Quando tu pegou? Tava no Ezinho ali no final Já tava no E? Tava Ó, então com 20 dólares, 100 reais A gente botou metade do tanque Que que é isso Que que é isso, gente? Não sei Eu ia saber que diria carro manual Caraca, esse carro aqui, cara Eu teria um carro desse daqui tranquilo Pra mim, tranquilíssimo Então é um desses que a gente vai comprar pra mim? Pode ser Olha as bandeiras aqui É Brasil, Brasil! Brasil, Uruguai, Canadá, Colômbia, Equador, México, Alemanha Estamos passando em El Caribe, muchacha! Nós acabamos de entrar no shopping sem pagar Eu entrei pela saída Não sabia Cara, carioca passando mico Só que a gente viu que acho que não tem cancela aqui A gente pode entrar E aqui, ó, de frente a gente já vê um na Hut Tem um na Pizza Hut aqui Vamos sair, vamos sair pra mostrar o shopping Mas é aqui Vamos por aqui, vamos Vamos, vamos, vamos Galera, a gente está no Cariban Fazendo 60 graus e o telefone está esquentando Quase que o padrão vai ficar Vamos trocar o telefone, hein? Eu acho que você precisa de um iPhone Não, 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 faz aí, galera iPhone ou Samsung? Eu sou da família da Samsung Olha o bandeirão ali da Dominic Republic Vamos ver como é esse shopping Tá parecendo mais uma galeriazinha, né? Ali tem cabos de... Ah, é, né? Quer ver ali, não? Você tem tripé? Interessante, né? Uma loja da Samsung específica para empresas, aeroportos É, né? É, né? É, né? É, né? Pringles Não, não estou dizendo Acho que aqui está mais barato do que lá Que é baratinha Ripples E essa aqui, o ala também está baratinho Essa aqui é a original Eu gosto de cebola Ah, tá Leva? Não sei Ah, mas aqui tem o ala aqui, ó Essa aqui é cento e pouco também Ah, tá A gente está pechinchando aqui na... Ó, essa daqui é gostosa, ó Tortilhas Teremos que levar algo Não sei Os biscoititos aqui para levar A gente nunca comeu isso aqui Vamos ver se é bonito Hum, aqui tem um monte de coisa de bebida, ó Cerveza Vino Será que tem Belo Horizontino aqui? Vamos ver se é um sorvetinho do Tener? Hum Ai, meu Deus Que é ela, sorvete Tener queria comprar o Häagen-Dazs 50 pila Pô, Häagen-Dazs é caro até aqui O sorvete do Tener Ah, é a bebida do Snoop Dogg Olha esse milk aqui, galera Pero estás muuui carito Terezee Que isso, Terezee? É, que a gente brandou É? É O mais barato de todos Aqui é o negócio que tu comprou também Foi Aqui, ó Conseguimos um peso dominicano Ó Ó Que bonito Muchacho Ulala Vejam em outra loja aqui Que parece um Tokstok, olha As coisas aqui até agora são É tudo muito bonitinho, cara Olha esse aqui Olha esse casinho Hum, na comidita Sanduíches Não, não é aqui não Aqui é tipo Tipo uma O Tokstok faliu É tipo O Tokstok faliu E veio pra cá Então vamo lá Aqui a gente não vai conseguir levar nada, pô Vejam essa lojita da Puma Imaginem os prices Vamo lá ver a Puma, hein galera Tudo em dólar Aqui é tudo dólar Barato? R$5 R$5 R$100 É preço de Calvin Klein É, eu preciso comprar um shortito, né? Caraca que camisa da República Dominicana, cara Olha isso, fam Quanto deve ser? R$65 R$40 R$40 Esse tênis aqui R$100 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 é R$500 Pila, né? Mas lá deve ser mais caro, não? Vou botar no mercado novo R$100 Bom, então Mais um lugar que a gente vai E tá tudo mútil, ó cara R$125,00, entende? Ok Bye bye Puma Viemos aqui no Burger King Olha a casquinha Relato É Conho Relada Me persegue só ter baunilha nos lugares Eu quero ver São R$30 pesos aqui o Conho Relada Que dá R$4,00 Não É, mais ou menos isso É melhor que no Burger King de lá É melhor que a caixinha Porque o negócio do... É, a caixinha é a garrafal Hummm Ó o tucutuco, ó o tucutuco Ó o tucutuco Ó o tucutuco A gente já tá cheio de peso dominicano aqui Sim, acho que a gente tá chegando no verdadeiro shopping, né? Porque a gente foi no outro ali Mas esses aqui ainda não são os shoppings que são recomendáveis Os gringos comprarem Ai, enquanto que tá tomando um Conho Relado O maluco tava tomando o Hagen A10 do Temer É Hoje perdeu em 10 Hagen A10 Tora pra caixinha Ultra vagabal Hummm Ultra vagabal Estamos entrando no Downtown Mall Já tem uma Domino's Aqui tá tocando o... Hade your hair Olha aqui, gente, os óculos Opa, ou play Ah, esse aqui que é o shopping caro pra caralho, né? O que é? É, mas esse aqui é o mais caro, o outro... Olha esse aqui, olha o tamanho disso, vai ficar muito bonito em você, meu supertoid, depois a gente comprou, pode ver se quiser. Mas galera, vou falar uma coisa para vocês, tudo é muito caro, muito caro. Valentina, vai comprar? 200 pesos, acho que quero comer esse prémio. Ah, é la bolota. 200 pesos sona bolota. Vamos no outro shopping logo, Fran? Está acabando o tempo. Está acabando o tempo. El tiempo, está se acabando, el tiempo, mi dolorón. Cara, a menina tinha tripode, mas só tinha tripode pequenininho. Ah, é bonito, esse aí é bonito. Esse aqui também, Rosita. O Diego está encantado com as estradas aqui. É, não, não, vimos um buraco aqui até agora. Mas dava cara de que foi afaltado há pouco tempo. Não tem nem embarcação na pista. Tem sim. Só de onde está a amarela? Aqui no meio. Ah, está apagado. Mais casas aí do domingo. É só cadarão. Sabe o que eu tive a impressão? Que parece ser um lugar que está em crescimento. É, mas aqui a faculdade há muito tempo. Tu não viu a menina falando no vídeo que tem um lugar onde a Shakira tem casa e tal? É. É do água. A gente compra pelo avião. 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 Caralho. É isso que você vai comprar pra mim. Não tem pensão no teu caso. É, você vai comprar um carrinho desse para mim. Não tem pensão no teu caso. Então, chegamos em mais um shopping. Os outros dois não tinha nada de interessante. E esse daqui é o Blue Mall. Que é o shopping dos turistas. E ele é bem próximo aqui do aeroporto. A gente voltou aqui praticamente tudo que a gente andou no aeroporto até aqui. E está um calor de 200 graus, cara. Está fazendo, acho que deve ter 32, 33 graus. Ah, deve ser. Mas a sensação térmica é muito diferente, cara. Eu acho que é outro sol que tem aqui. Já pesquisou se é outro sol? Pode ser. Pode ser que seja outro sol, galera. Se é o sol de Marte. É, vê aí e põe nos comentários. Beleza? Vamos lá. Aqui dizem que tem todas as lojas, né? Só loja dos ricaços. Era tudo muito caro. Muito caro. E até agora tudo que a gente viu também foi muito caro, né? Começa ali a Rua Hospital. Zara. Isso aqui está parecendo... Vila de Mall. Isso aí. Aqui é branco de Punta Cana, galera. Olha o tamanho da loja da Zara, né? Assustadoramente grande. Na loja da Zara, lá no Rio, a gente tem até medo de entrar. Eu nunca entrei na loja da Zara. Eu não rolei aqui. Ali tem uma night, ó. Vamos aqui ver, pô. Vamos lá. Tadinho, meu esposo. Vamos encarar. Vamos encarar a Zara. Tchau, tchau. Agora é só internacional. A gente pode ignorar. Não, 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 não. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Vamos lá. Não quero não. É uma bicha paposa. Zara, é só roupa de mulher? Ah, é só de mulher? Só não. Eu não sabia, não. Aqui, que sandália é bonita, ó. 3 mil. 3 mil pesos. Pesos dominicanos. É, mas e se você for converter? 3 mil pesos dominicanos. 1 mil pesos dá 50 dólares. 3 mil dá 150 dólares. 150 dólares. 700 reais. É, eu vou tentar comprar um pra vocês. Ah, olha que bonitinho aquele ali, ó. Aqui, ó. Porra, não acredito que tu vai vir aqui em Punta Cana e vai comprar uma calça do Rambo. Galera, tá tudo mui carito. Ela entrou na Zara e eu falei, cara, pode comprar as paradas que tu quiser. Ela não quis porra nenhuma. Foda, né? Ó, Quicksilver. Wanna click? Tô esperando ela que terminar de experimentar mil maiores. A única coisa que eu vou levar é essa bermudita aqui. As coisas aqui são muito caras, né? A gente percebeu que basta a gente pagar com cartão, com conta internacional, que a gente paga direto em pesos. E ainda assim é caro. Mas... Pelo menos eles não convertem, fazem a conversão boida de dólar deles, né? Porque na verdade eles dão um preço em dólar e um preço em peso. Não vale muito a pena comprar as coisas aqui, não. Se for comprar perfume e tal, é melhor pegar no Dutfame mesmo, que vale mais a pena. Volvemos, galera. Fomos no shopping, não teve tempo pra gente ir na praia. A gente tem uma reserva no restaurante agora cedo. Não conseguimos fazer nada, não tinha nada com preço... Não vale a pena ir pra shopping. É, não vale muito a pena. Tipo assim, na Zara até tinha coisa que valia a pena, mas a gente não gostou de nada. Nada caiu bem na gente. E agora aqui tá tendo quadros. Muitos quadros. Olha isso aqui. Eu te desejo. E agora a gente vai lá pro nosso restaurante japonês. A gente chegou em cima da hora, não vai dar nem tempo de tomar banho. É só chegar em casa e deixar as coisas, as besteirinhas que a gente comprou. Depois que a gente comer, voltar, porque amanhã a gente vai sair cedo pra passeio pra Isa Saona. Que ela tá me enchendo o sato aí. Se o barco virar alto, Ana Galéia, ó. Seu barco virar alto, Ana Galéia. Pro pé dela. Nunca tá satisfeito. Vem pra cá. Não, quero ir não sei aonde. Ah, foi eu que enganei. Eu nem sabia essa ilha. Pô, cara, a gente já tá aqui. Eu consigo me apontar em toda essa ilha. Aí você quis ir. Eu te contei da ilha porque eu vou falar, pô, existe uma ilha lá. Não, então não me apontar. Aí ela quer ir. Nunca tá satisfeito de ficar num lugar quieto, né? Ó, ele já começou a resmungar dos gastos. Segura aí, segura aí. Tá? Só pra falar pra vocês que ele já começou a resmungar dos gastos. Óbvio. Ele tá putinho porque não valeu a pena alugar um carro. Tá muito irritadinho ele. Viva essa menina. Nossas tralhas. A gente vai mostrar pra vocês o que que a gente comprou depois. Comprou nada. Nada. Não valeu a pena. Sim chá, tchau, tchau. Aí. Cobi, talystas. Aí 8... Ele tá dos gastos e coira. Aqui派es. Uh, dois, três. 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1,全部 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, everybody. Tchau, tchau, tchau.